A crocheteria da Lulu segundou por aqui e vão lá trabalhar, né? Eu ia dar uma ajeitada aqui, porque eu tirei uns barbantes de lá de cima, que é o que eu ia começar a trabalhar na minha produção de capa de galão. Só que hoje eu fui colocar a capa de galão lá no galão. E, pra vocês que me perguntam sobre o bandeirantes, o único problema pra mim do bandeirantes é isso. O fio 6 é muito fino e eu fiz a capa no fio 6. Então, eu fiz seguindo de acordo com a videoaula, né? A quantidade de carreiras. E ficou pequeno, tá? E eu deveria ter me atentado, porque aqui, ó, teria que ter 20... Ela fez com... Ela fez até dar 9 pontos altos aqui nos aumentos e teria que ter 27 centímetros. Pra eu chegar em 27 centímetros, eu tive que fazer mais duas carreiras, além da dela, de ponto alto, né? Então, de aumento. Então, é... Eu vou desmanchar. Tá bem bonito, mas eu vou desmanchar. Vou fazer outro branco, outro vermelho. E aí, eu venho com o coiso. E aí, depois que eu desmanchar... Gente, vocês vão pra mim, um tangerina, né? Um tangerina também. É... Depois que eu desmanchar, aí eu vou pegar... E... Aí eu vou pegar e... Vou fazer o quê? Começar as flores pra fazer já as aplicações. E já pedi a Vitória pra fazer os arremates, tá? Tirar foto, os arremates e... Acabou, tá pronto. Meu marido vai levar na quinta-feira. Eu acho que é quinta que ele trabalha, na quinta-feira e lá. São agora... Vamos ver a hora que eu vou começar a trabalhar. 1h28. Gente, eu tô muito feliz. Porque tem uma vitamina que eu tô tomando que parece que tá fazendo muito efeito. É... Que é a vitamina D. Ela tá fazendo muito efeito. Eu tô conseguindo... Só não consegui ontem. Mas tô conseguindo ficar acordada. Mas hoje também eu dormi mais, né? Não acordei 5 horas da manhã. Então acordei... Eram 10 horas. Tomei meu café. Mas fiquei um pouquinho lá com o marido. Porque se eu não ficasse lá, ele ia vir pra cá. E ontem teve festão onde ele trabalha. É... E... Ele só chegou 3h30 da manhã. Na base pra dormir, né? Então... Se eu não ficasse... Se eu ficasse aqui, ele vinha pra cá. E aí eu fiquei lá na cama pra ele descansar. Ele dormiu. Eu fiquei um tempinho lá. E agora eu vim pra cá. Tá? Então... E eu tô muito feliz porque... Essa vitamina tá me dando muito vigor. O que eu não tava sentindo, né? Então... Provavelmente eu não vou ter sono. Por agora, né? Não vou ter sono. Provavelmente meu sono só vai ser na parte da... Da noite. Então, assim... Essa vitamina. Consegui ajudar no meu tratamento da bipolaridade. A bariátrica tá fazendo mais por mim. Do que eu esperava. Hoje eu acordei me sentindo mais magra. Assunto pro barilão. Mas acordei me sentindo mais magra. Hoje eu quero me pesar. Vou fazer minha caminhada. Hoje eu começo minha caminhada. Então... Às 17h eu paro. 16, 17h eu paro. E eu só volto às 18h. Mais ou menos o tempo que eu gasto de caminhada, tá? Mas aí... Isso aí é assunto pro bar da Lô. Se você não me segue lá no bar da Lô. O nome do meu canal é bar da Lô. Se alguma das minhas moderadoras estiver vendo esse vídeo. Por favor, deixem aí fixado. Eu acho que vocês podem deixar comentário fixado. Deixem num comentário aí fixado. O link do meu canal lá do bar da Lô. Para as meninas me seguirem lá também. Tá bom? Vou... Deixa eu passar tangerina. Para poder pegar agora no pesado. E aí eu volto mostrando para vocês. Essa parte que eu quero terminar. Eu acho que em umas... É... Duas horas eu termino. Mais ou menos. E... Duas horas por quê? Porque eu... Por exemplo... Tá bagunçado aqui, ó. Né? Então eu vou fazer os ajustes que eu tenho que fazer na capa. Quando eu terminar os ajustes da capa. Eu vou arrumar toda essa bagunça. Né? Não. Quando eu terminar eu vou fazer as flores. Aí depois que eu fizer as flores e folhas. Eu vou arrumar toda essa bagunça. Eu vou me concentrar. Para fazer as aplicações. Tá? Porque para mim são trabalhos minuciosos. Que exigem, entendeu? Um pouquinho mais de... É... Tempo. Então eu separo as duas, três horas. Para mim não tem importância. Tá? E aí eu venho para a confecção das outras... É... Das outras capas que eu quero produzir. E eu também quero produzir, ó. Esse aqui que já está... Malmente pronto, né? Ele está quase pronto. Falta mais cinco carreiras. E eu acho que um... Um bico. Mais ou menos isso. E... Eu não vejo a hora de ver pronto o... A capa preta com amarelo. Gente, não vejo a hora de ver essa capa pronta. Porque eu sei que essa capa vai ser... Sucesso de vendas. Porque primeiro já tem cliente minha que comprou o... Zogo preto com amarelo. Né? Então... E mais um motivo para eu fazer... Olha quem está aqui. Oi, mãe. Fica, oi. Eu estou com medo dos fogos. Aí desde ontem eu estou... Eu estou em peligrinação dentro de casa. Nervosa, esclarechada. Minha mãe vai me dar uma... Uma... Uma negocinha. Minha mãe vai me dar. Toma. E aí é isso. Tá? Eu... Estou ansiosa para fazer. Gostei de fazer as capas e tudo. Estou ansiosa para fazer. Mas eu também tenho que focar em outras coisas. A gente tem... Jogo de banheiro que eu não tenho nenhum. Entendeu? Mas eu vou fazer. Eu vou fazer umas 4K para deixar aqui. Depois eu vou fazer o jogo de banheiro. Depois eu vou ver se eu consigo fazer o jogo de cozinha. E fazer mais um preto com amarelo. Tá bom? Vocês vão enjoar de ver preto com amarelo aqui. Mas é o que vende para mim. Então, uma outra coisa. Vocês variam aí de acordo com o que vocês quiserem. Se vocês quiserem perguntar combinações. Eu posso tentar ajudar com as combinações. Mas aqui mesmo vocês vão ver a rotina mesmo do dia a dia do ateliê. Porque eu vivo do crochê. Não vivo do YouTube. Tá? Então, eu vivo do que... Eu faço o que eu vendo. Então, há cores muito... Tapetes muito coloridos. Vocês não vão ver aqui. Tá? Porque não é o que eu vendo. Não é o que o meu público gosta. Tá bom? Então, o meu público é muito esse do branco com vermelho. Do preto com amarelo. Do cru com amarelo. Eu quero fazer um cru com amarelo. O caramelo com cru. O caramelo com marrom. Entendeu? Esse é o meu público. Tá bom? Então, um beijo, um cheiro e um queijo. Até o próximo peito. Gente, estou aqui na colagem. Colagem. Resolvi colar aqui mesmo, né? Na TV e tudo. Falta agora... Essa cola aqui. Eu colo primeiro o meio. Depois eu colo... O... A ponta. E aí eu colo as folhas. Tá bom? O que vocês acharam? Agora deixa eu mostrar a... O galão. Deixa eu tirar uma foto. Aqui, gente, é o coisa. É o galão. Tá aqui, na minha opinião, colhendo. E também eu colei ele primeiro. Eu colei o meio. Aí, Zaza, eu venho e colo o coisa e as folhas. Aliás, acho que eu vou fazer isso agora. Deixa eu separar. Depois os meninos vão... Depois os meninos vão ter uma foto melhor. Mas... Eita, tremei. Gente, já coloquei o... A folha, né? Aqui também, ali também. Já tá a folha. Já tá no ventilador, no ventinho. E agora... Deixa eu virar. Eu acho que eu vou virar a câmera pra gente falar um pouco. Não sei. Tô meio perturbada. Não sei se eu faço esse tapetinho. Acho que eu vou fazer ele. Pra depois começar as produções dos... Das capa de galão. Mas vai ter produção de capa de galão. Não sei se hoje, né? Porque, como vocês sabem, eu gasto aproximadamente 3 horas, né? Pra fazer. Então... Vou pegar esse aqui. E vou terminar. E vou deixar ele em ponto de bico. Vá. Quando ele estiver em ponto de bico... Então, vamos trabalhar pro rodízio hoje, né? Quando ele estiver em ponto de bico, paro ele e começo um... Um galão. Pronto. Também tem que separar as flores pra meu marido passar verde. Tá? E eu também tenho ali uma base pra jogo de cozinha. Mas, como eu fiquei muito animada com galão, então vou trabalhar com galão. Vamos ver quantos dias eu consigo fazer quatro capas de galão. Tá? Tem um barbante que tá aí dentro, amor. Que é o Geleia. Tenho que fazer umas flores com ele também. Que é para o meu projetinho de jogo de cozinha. É... Não. Eu acho que ele tá fechado. Ai, gente. Sabe, é bom. Enfim. É isso. Vou terminar aqui. E aí eu volto com vocês. Daqui a pouco eu mostro quando meu marido for passar o verde. Eu mostro quais verdes a gente escolheu. Quais cores a gente escolheu. E tudo mais. Tá certo? Gente, voltando aqui com vocês. Olha. Mais uma... Foi tudo. Foi tudo. Mais uma das minhas produções de hoje. Tá? Terminei. Tenho um capetinho. Já de pronto entrega. Marido tá aqui fazendo. Vou virar pra ele. Mota, dá pra aparecer você? Dá pra aparecer você? Passando o verde em algumas das produções que vai ser desse mês. Tá? Mas agora eu vou partir pros galões. Tá bom? Então, vou começar pelo preto. Trabalha preto. De noite. Vou. Preto amarelo. Então, vou começar com esse. Tá? E não garanto que eu vá terminar. Porque já são sete e dezessete. Né? Então, eu trabalho aproximadamente pra terminar, né? Ontem foi três horas e dezesseis. Né? Então, eu acho que eu não termino nisso. Eu acho que eu vou abrir uma live também. O que faz com que realmente já não fique... Eu já fique menos produtiva. Mas gostei muito do dia de hoje. Assim, eu estou atribuindo essa minha melhora à vitamina D. Gente. Vão na hidrofinologia, pelo amor de Deus. E mesmo essa vitamina D. Porque, sério. Tá me dando um amp, assim, sabe? Eu ainda tenho problemas da bipolaridade. Mas, assim... Nem se compara, né, meu amor? Tá de fone, né, meu amor? A vitamina tá me fazendo muito bem, né? A vitamina tá me fazendo muito bem, né? Eu tô bem mais vigorosa. E aí, ainda eu parei. Fui fazer loja pro meu marido. Né? Então, assim... Senão, eu já estaria terminando a capa do galã. Mas, enfim... Comecei esse aqui, ó. E terminei agora. Acho que foi uma hora e meia. Mas, lembrando, né? Esse aqui já tava pronto, tá? E agora, vamos... Trabalhar. Se eu acabei de ajudar. Agora, vamos pra outra parte. Que é essa do... Do galão, tá? Eu tô amando... Essa produtividade. Tô meio perdida, assim, ainda. Com cores. Com combinações. Com o que fazer. Não sei se faço outro desse aqui, ó. Sabe? E faço um parzinho. Mas, por enquanto, pelo menos eu tenho um. Né? Eu ainda não fiz as flores que eu preciso pra... Eu tenho que fazer algumas flores no geleia. Eu vou fazer... Eu vou fazer essa mesma. Sabe? Tem gente que não usa ela. Usa ela mais pra aplicação. Mas eu vou usar ela. Porque ela é mais econômica. Isso é mais barato, né? Pra mim. Então, é isso. Vou corrigir aqui a colagem. Se tiver ainda solta e tal. Antes que eu esqueça de fazer isso. Uma parte aqui soltinha. Outra já tá bem... Eu faço essa manhã. Mas é isso. Depois eu volto com vocês. Vou jantar também. Eu vou dar uma parada pra jantar. E depois eu vou... Estão falando de 10 horas. Umas 8 e meia. E por aí eu abro lá. Mas eu vou jantar. É isso. Agora eu vou usar o fio 6 da Criativa. Tá bom? Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Tô fazendo aqui a... O galão. Deu pra fazer isso tudo na live. Fiz bastante coisa. Aí agora deixa eu levantar vocês. A Adri que tá falando comigo. Já já respondo a ela. Deixa eu levantar vocês. Pra mostrar pra vocês aqui. O meu trabalho, né? Deus. O meu e do meu marido. Porque o meu marido também me ajudou hoje na produção. Tá? Ó. Esse tapete é aquele... É o espiral com flores, tá? Super normalzinho. Super simples. Não tem... Meu amor, você traz a balança. Não tem muito. R$ 68,00 por R$ 45,00. Tá? E aqui é o Euro Roma Brilho. Tá bom? Eu vou rezar pra vocês. Deixa eu colocar ele aqui. 378 gramas, tá bom? Aí aqui ficou... Eu acho que eu já mostrei a vocês. Eu fiz, mas eu não pesei, né? Mas é ficou a... Agarra... O galão. Que ficou... 426 gramas com a... Aplicação. E aqui... Vamos ver como que vai ser por aí. Eu vou colocar aqui em cima. 1,92 gramas, tá? Ficou... É... A capa do... Na TV. Tá bom? Esse foi o meu trabalho de hoje. Ah! O trabalho do marido. O marido fez... Tá colocando verde nas... Nas... Nas flores. Pra coleção. Pra coleção. Tá? Esse aqui é junto. Né? Os outros eu faço separado. Esse aqui que é junto. É do... Tapete Laura. É quando eu vou fazer o tapete Laura. Porque de restante. Todos eu faço separado. Que é porque meu ponto é pequenininho. E aí... Pra... Render mais, né? Mas por enquanto... Enquanto o meu marido coloca o verde. Eu vou na produção... Da... Das... Das... Capas de galão. Como eu disse. Eu quero fazer quatro. Tô pensativa em fazer uma vermelha. Com branco de novo. Mas aí... Vai ser meu último trabalho. Tá? Gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô muito cansada. Mas muito realizada. Tô muito feliz. Com esses dois dias trabalhados. Que foram perfeitamente maravilhosos. Eu consegui trabalhar minhas oito horas. Mesmo pegando uma hora da tarde pra trabalhar. E eu tô muito feliz com isso. Então... É isso. Obrigada. Beijos. Fui.